Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games, fã, 1, 2, 3, 1 pra vocês, mais um vídeo de guest impact. Finalmente, outros personagens T5 aí vazados no banho da 3.8 e 4.0, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, que é vídeo todo dia. E aqui diz o seguinte, não vai ter Zhongli na 4.0, o Shield definitivamente será executado novamente, mas nenhum Zhongli será executado novamente. Ou seja, o Shield vai voltar, tá? Na 4.0, até porque o Shield é um personagem de Aide, Fontane é uma região de Aide, então faz sentido. Já tem um tempinho que o Shield não vem, né? Eu acho que já é o quinto ou quarto rerum dele, ele é um personagem interessante, tá? Só que eu acho que tem outros melhores. E o Zhongli, mais uma vez, sendo cortado de uma atualização. Há muito tempo atrás, falavam que o Zhongli vinha na 3.7, não aconteceu, depois arrastaram ele pra 3.8, também não aconteceu. E agora, também não vai estar na 4.0. Então, você que está impedindo de atirar em personagens por causa do Zhongli, pode atirar à vontade, porque ele vai demorar um pouco, tá? Então, na 4.0, o primeiro personagem aí, 5 estrelas revelado no banho, é o Shieldão, tá? Então, pode pegar o Shield, que o Shield é o Vapo. E aí, 3.8, a gente vai ter o rerum da Kokomi, tá? E não vai ter o rerum do Ayato, ou seja, a Kokomi está na 3.8. Recapitulando o banho da 3.8, pela todas as informações que a gente tem até agora da 3.8. Ou seja, vai ser Klee, Eula e Kokomi. Tá faltando personagens. A gente não sabe se vai ser o Vente ou se vai ser o Albeda, a gente não sabe quem será, tá? Mas nesses três personagens que a gente tem aí na 3.8 é a Kokomi. Pra galera que fica perguntando, ah, cadê a Kokomi? Quando a Kokomi vai vir? Então, Kokomi vai vir na 3.8, tá? Junto com a Eula e com a Klee. A gente não sabe qual é a ordem, né? Quem vai ser o primeiro e o segundo banho. Mas por enquanto são essas informações. Então compartilha o vídeo, que novidade de primeira mão é só aqui. E vamos ver quem vai ser o quarto personagem na 3.8. E como eu falei, a gente tá chegando perto de Fontaine. Então coisas ainda vão ser reveladas de Fontaine. A gente tem três atualizações ainda, né? A gente tem a 3.7, a gente tem a 3.8 e enfim a 4.0 até Fontaine. E aí, conforme vai passando o tempo e a gente vai se aproximando da 4.0, Eu creio que eles vão revelar quais três personagens vão estar junto com o shield. Se, se o primeiro banho já de Fontaine não ser o triplo, tá? Porque eu li que falou que o banho triplo vai acontecer da 4.3 pra frente, tá? Mas pode acontecer antes, tudo pode mudar. Então tem que esperar pra ver o que vai rolar na 4.0. Por enquanto é só o shield de personagem 5 estrelas, tá? Eu creio que no primeiro banho de Fontaine deve ter sim um personagem novo. 5 estrelas de Fontaine, a gente não sabe quem. Até porque saiu, vazou os personagens, mas ninguém sabe o nome de ninguém ali. As figuras, as imagens que tem da 4.0 são bem borradas, né? Mas é o que eu falei pra vocês. Quando entrar a 3.7, aí a gente vai saber mais sobre a 3.8. Porque os vazamentos sempre são duas atualizações antes, né? As coisas vazam duas atualizações antes daquela notícia. Por exemplo, a 4.0 saiu aqui o shield. A gente tá na 3.7. Quando chegar na 3.8, vai vazar todos os detalhes da 4.0. É sempre duas atualizações antes, tá? Pra deixar a galera dar tempo de se preparar. Então, 4.0 shield, não tem Zhongli. 3.8 vai ter a Kokomi, Eula e Kli. Como a gente vai chegar aí na 3.7, eu creio que o 3.8 também vai ser revelado, tá? Eu creio que quando chegar a 3.7, a gente já vai começar a ver mais vazamentos de Fontaine, mais imagens, porque sempre quando vem uma região nova, sempre vaza antes, três ou duas atualizações antes, né? E na live da 3.8, já vai tá mostrando, eu creio que já vai tá mostrando um pouco mais de Fontaine, tá? E aí, quando a gente tiver na 3.8 e fizer um anúncio da 4.0, aí vai aparecer mais coisa da 4.0 também. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!